Olá! Nessa aula nós iremos falar sobre o reino protista, esse reino que engloba os seres eucariontes e que em sua maioria são microscópicos. Então, como já falamos, os protistas possuem célula eucariótica. Eles diferem dos seres procariontes devido à presença da membrana nuclear, a carioteca que protege o material genético dessas células. Eles também têm grupos que são heterótrofos, são aqueles que costumam retirar os nutrientes dissolvidos na água ou no solo onde vivem e não produzem o seu próprio alimento. Já o grupo dos autótrofos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, pois possuem a clorofila e conseguem realizar o processo da fotossíntese. E nós temos os grupos de indivíduos de vida livre, são aqueles que vivem no ambiente aquático ou em solos úmidos, né? Ou então temos o grupo dos parasitas, que são aqueles que necessitam estar vivendo às custas de um outro ser vivo, né? Parasitando, pode ser algum tipo de animal, inseto ou então o próprio ser humano. E assim ele causa muitos problemas para o seu hospedeiro definitivo. Os representantes do reino protista são as algas unicelulares. Alguns autores consideram as algas pluricelulares como representantes também no reino protista, porém desde 2004 foi proposto a ampliação das categorias de classificação dos seres vivos, mediante a incorporação de um novo reino, o reino cromista, que é representado então pelas algas pluricelulares, as algas verdes, as algas pardas e as vermelhas. E nós temos também aqui como representantes do reino protista os protozoários, que são o grupo dos e os indivíduos unicelulares heterótrofos. As algas unicelulares podem ser classificadas ainda como crisófitas, que é o grupo das algas douradas e diatomáceas, pirrófitas, que englobam os dinoflagelados e as euglenófitas, que é o grupo dos euglenoides. As crisófitas são as algas unicelulares extremamente importantes no fitoplancton, como produtoras de alimentos para os organismos aquáticos, tanto em ambientes marinhos quanto em água doce. Normalmente, os produtos da fotossíntese são armazenados nelas sobre a forma de gotinhas de óleo. E as diatomáceas apresentam uma cobertura ou uma carapaça de sílica, que é uma substância semelhante ao vidro. Quando elas morrem, essas carapaças vão se acumulando no fundo da água e formam uma camada de material fino e branco, que é utilizado para polir prata, para filtrar e isolar diversos materiais. A tinta usada nas faixas centrais das estradas contém esse material, e esse material reflete a luz em um ângulo bem baixo. Existem também depósitos subterrâneos de carapaças com aproximadamente 900 metros de espessura. Os dinoflagelados apresentam dois flagelos que tornam seus movimentos semelhantes ao de um peão. Alguns têm clorofila, outros não têm. E certas espécies são capazes de ingerir outras células, podendo ser estudadas também como protozoários. As marés vermelhas são fenômenos que ocorrem devido à invasão de dinoflagelados vermelhos, tornando a água avermelhada o marrom. Quando isso acontece, os peixes e moluscos que ingerem e morrem em grande quantidade entulham as praias e os que sobrevivem, se eles forem ingeridos pelo homem, se tornam extremamente tóxicos. Alguns estudiosos classificam as euglenófitas como algas, enquanto outros as consideram como protozoários. Isso acontece porque as euglenófitas apresentam características de ambos os grupos. Os protozoários são formados por uma única célula e eles se diferenciam das algas por serem heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Normalmente, eles se encontram em isolados ou em colônias. E eles podem ser encontrados tanto em água doce como em água salgada e também em solos úmidos. Mas existem algumas espécies de protozoários que são parasitas, vivendo nos fluidos corporais de vermes, insetos, outros animais e até mesmo do ser humano. Eles costumam infectar os intestinos, mas também podem estar no sangue e serem carregados para outras partes do corpo. A maioria dos protozoários engloba partículas de matéria orgânica no meio em que vive. Esse processo é chamado de fagocitose. Assim que eles englobam, produzem um vaculo digestivo, que são pequenas bolsas para a digestão do alimento. Assim, eles realizam a digestão intracelular, ou seja, a digestão dentro da célula. As sobras, que são os resíduos, são eliminados no ambiente. Aqui nós conseguimos observar, então, como acontece essa fagocitose, esse englobamento do alimento pelo protozoário, para daí ele poder fazer a digestão intracelular. Geralmente, a reprodução dos protozoários ocorre de forma assexuada, por cice e paridade, ou seja, a célula simplesmente se divide em duas. Algumas espécies podem se reproduzir sexuadamente por conjugação, trocando os seus micronúcleos. Depois que elas fazem isso, elas se separam e se reproduzem por cice e paridade. Esse tipo de reprodução é considerada sexuada porque ocorre a mistura de material genético de um indivíduo com o outro, e isso gera também um aumento na variabilidade genética desses indivíduos. A classificação dos protistas é realizada segundo sua estrutura de locomoção. Nós temos, então, o grupo dos sarcodíneos ou risópodes, que são aqueles que se locomovem através de pseudópodos, ou seja, de falsos pés, como é o exemplo da ameba. Nós já vamos estudar cada um deles. Nós temos, também, o grupo dos flagelados, que possuem flagelos para sua locomoção, como é o caso do tripanossomo. Nós temos, também, o grupo dos ciliados, que se locomovem e obtêm o seu alimento por meio de cílios, como é o caso do paramécio. E nós temos, também, o grupo dos esporozoários, que são aqueles que não apresentam estruturas específicas para locomoção, como é o caso do plasmódio. Então, o grupo dos ciliados são aqueles que possuem cílios ao redor de toda a sua célula. E, como representante desse grupo, nós temos o paramécio, que é um ciliado de vida livre encontrado em água doce. Ele é um protozoário bastante complexo e os seus cílios são utilizados tanto para locomoção como para alimentação. No grupo dos sarcodíneos, nós temos a ameba como representante. Ela representa, aliás, um grande grupo de protozoários que podem mudar de forma e de tamanho enquanto se movimentam. Ela desliza, esticando uma parte do corpo para frente, e, em seguida, o resto da célula continua o movimento. Essas partes do corpo que se esticam em uma direção ou em outra são chamadas de pseudópodes ou pseudópodos, que significam falsos pés. Pseudo significa falso e podes ou podos significa pés, que nada mais são do que prolongamentos do citoplasma. Quando a ameba alcança algum pequeno organismo que pode lhe servir de alimento, ela emite esses pseudópodos em torno dele, envolvendo-o totalmente e tornando-o parte do seu corpo. Foi o que nós vimos no slide anterior, no caso ali da fagocitose. E as amebas podem viver dentro do intestino das pessoas, provocando ferimentos, lesões, e também causando desenterias com cólicas. Então, como nós acabamos de falar, quando a ameba se instala no intestino do ser humano, a pessoa desenvolve uma doença chamada amebíase ou desenteria amebiana, que tem a sua forma de contágio através de alimentos ou águas contaminadas com cistos de amebas. Mas qual que é a diferença entre a forma normal da ameba, do protozoário que emite ali os pseudópodos, para conseguir inclusive se alimentar, que nós chamamos de forma de trofosoíto, e a forma cística, a forma de cisto. Na realidade, o trofosoíto, como eu falei, é uma forma mais vulnerável, digamos assim. Ela consegue se locomover, consegue emitir pseudópodos, consegue se alimentar. E a forma de cisto é uma forma de resistência, onde essa ameba vai criar uma cápsula bem resistente, como se fosse uma proteção ali, contra as condições adversas do ambiente. Então, enquanto estiver ali na água, nos alimentos, as amebas vão estar nessa forma de resistência para conseguir sobreviver a essas condições adversas do ambiente. E a partir do momento em que a pessoa ingere esse alimento ou essa água contendo esses cistos, lá dentro do intestino, a pessoa ingere, passa pelo estômago, pelos sucos gástricos, não destrói essa cápsula protetora. E lá no intestino, chegando ali na região onde essa ameba vai se desenvolver, e vai se reproduzir, ela perde daí essa forma de cisto, ela desfaz essa capa protetora e se transforma novamente em trofosoíto, onde ela vai então causar todos os problemas, as cólicas e lesões e diversos outros sintomas que nós já vamos estudar. E sabendo como é a forma de contaminação, nós podemos também já deduzir quais são as formas de prevenir a doença, que no caso ali seria uma boa higiene dos alimentos, beber água filtrada ou fervida, lavar muito bem as mãos, higienizar sempre muito bem as mãos, não manter sujeiras embaixo da unha, e também ter saneamento básico nas residências. Aqui nós temos alguns dos sintomas, como nós já comentamos, a amebíase pode causar lesões no intestino, feridas no intestino, pode causar cólicas, mas também pode causar febre, calafrios, o mal-estar, cansaço, enjoo, náusea e vômito, e a diarreia também. E o grupo dos flagelados, que são aqueles que possuem flagelos para sua locomoção, também pode receber o nome de mastigóforos. E vamos estar vendo aqui alguns exemplos de flagelados. A giardia é um protozoário flagelado que infecta o intestino delgado também, pode ser o intestino delgado de animais e até mesmo dos seres humanos e interfere na absorção dos nutrientes pela mucosa intestinal, provocando aí diarreia nessas pessoas. É uma doença chamada giardíase, ela é bem semelhante à amebíase, e também pode ser causada, provocada pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Portanto, da mesma forma como na amebíase, para se prevenir essa doença, basta ter a higiene adequada dos alimentos, higiene também das mãos, beber água filtrada e fervida e também ter saneamento básico nas residências. Muitos sintomas da giardíase são semelhantes à da amebíase, porque a pessoa tem diarreia, ela tem dor abdominal, as cólicas, ela tem muitos gases, flatulência, azia, perda de peso e as suas fezes são amareladas. Outro representante do grupo dos flagelados é o tripanossoma. Existem algumas espécies diferentes, mas nós vamos falar especificamente do tripanossoma cruzi, que causa a doença de chagas, ou também chamada de doença do barbeiro. Essa doença afeta principalmente o coração, e ela é transmitida, a pessoa adquire essa doença através da picada contendo ali as fezes, aonde entram em contato ali com as fezes do inseto chamado barbeiro. Então, o barbeiro normalmente ele pica uma pessoa que já tem a doença, que já tem o tripanossoma cruzi, ele se infecta também, esse tripanossoma vai ficar ali na sua, vai entrar pela sua via oral, vai passar ali para o seu intestino, e ele vai ter ali então esse protozoário no seu sistema digestório. Assim que esse barbeiro for picar outra pessoa, no momento em que ele está picando a pessoa, ele defeca e essas fezes ficam bem próximas ao orifício da picada. E como a maioria dos mosquitos e insetos que picam as pessoas gera coceira, a pessoa coça e ao coçar o local da picada, ela acaba fazendo com que as fezes desse inseto entrem pela picada e os protozoários entrem ali na corrente sanguínea. Primeiro vai infectar ali a parte do tecido epitelial e depois vai passar para a corrente sanguínea. E esses protozoários aí vão se instalar primeiramente nos músculos, depois podem passar aí para o coração, o fígado, enfim. mas normalmente nessa doença aí os protozoários, o tripanossoma cruze afeta principalmente o coração causando aí um inchaço no coração na sua forma crônica da doença. E sabendo que esse tipo de doença pode ser transmitido para o homem através das fezes, principalmente pelas fezes do inseto barbeiro, as formas de prevenção seria a dedetização das residências, principalmente essas residências de pau a pique, que são feitas com barro, com palha, onde ficam as frestas na parede e o barbeiro ele se esconde aí nessas frestas, então dedetizar as residências para eliminar o inseto, fazer rebocar as paredes, arrumar as paredes para fechar os buracos para que eles não se alojem nessas regiões e também colocar telas nas janelas para evitar a entrada desses insetos. E aqui alguns dos sintomas da doença de Chagas, principalmente na fase aguda, logo que a pessoa é infectada, a pessoa pode ter febre, dor de cabeça, inchaço no local da picada, em alguns casos a pessoa pode ter dificuldade para engolir o alimento, o olho ficar avermelhado e na fase crônica, onde a pessoa já está há vários anos com a doença, o inchaço, então, o aumento de tamanho do coração e de alguns outros órgãos internos. E como nós falamos, os esporozoários são aqueles que não possuem estruturas locomotoras, nem cílios, nem flagelos, como é o caso do protozoário plasmódio, que é um parasita. Ele absorve nutrientes das células dos seus hospedeiros e pode viver nas células do sangue e do fígado. Então, o plasmódio pode causar uma doença chamada malária ou maleita. E essa doença é transmitida aos seres humanos pela picada de um mosquito do gênero anófiles. Como essa doença é transmitida por um inseto, por um mosquito, que é o hospedeiro intermediário, uma das formas de prevenir a doença é evitar a proliferação desses insetos, que no caso é em águas paradas. Eles colocam ali os seus ovos, as suas larvas se desenvolvem ali até se tornarem adultas e criarem, então, as asas e poderem se deslocar para outros lugares. Então, evitando águas paradas, que são os locais onde os mosquitos se proliferam, se reproduzem, para eliminar esses mosquitos e também impedir que eles entrem em casa colocando-se, então, janelas, telas nas janelas. Nessa videoaula, nós estudamos sobre as algas unicelulares e os protozoários, suas características e algumas doenças de interesse médico. Te espero nas próximas videoaulas com mais informações importantes. Até a próxima aula!